Olá pessoal tudo bem? Hoje vou mostrar para vocês como eu faço com um alçalpão, alçalpão de pegar pássaro, de pegar passarinho, você que está vendo aquele passarinho no fundo da sua casa, canarinho da terra estalando, cantando o dia todo, um sabiá, sabiá laranjeira, papacapim está solto também no fundo da sua casa, é assim que eu faço com o alçalpão, eu uso um alicate, eu faço isso com o alçalpão. E aí Ok? Até o próximo vídeo pessoal!